Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planinal, tá? Meu nome é Thiago e hoje eu vou trazer pra vocês um guia básico e vou tentar fazer com que seja um guia rápido pra que vocês aprendam, entendam aí como que se joga o Star Wars Unlimited. Galera, primeira coisa, tá? Eu vou usar o site deles como base e eu vou usar o Quick Start Rules que vem tanto nos decks iniciais, né? No Starter Kit, que vem o deck do Luke e o deck do Darth Vader. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal com unboxing e review desse produto. A gente já tem uma playlist de Star Wars, tá chegando aqui agora, caindo de paraquedas. Depois dá uma olhadinha nessa playlist, inclusive tem até um vlogzinho que eu fiz lá no pré-release de Star Wars, o primeiro contato com o jogo que eu tive em loja, né? E só pra vocês entenderem que o jogo, pra quem já tem uma base de card game, se você já jogou algum card game na sua vida, esse jogo vai ter muitas mecânicas familiares, então não vai ser uma coisa difícil de vocês pegarem. Se vocês nunca jogaram card games e estão aqui pelo Star Wars, pela história, enfim, pela propriedade intelectual da Disney, entendo que vocês podem sentir algumas dificuldades no começo, mas como eu falei, aqui no site do Star Wars Unlimited, o site oficial, e ao comprar o produto, provavelmente você vai querer ter um deck pra jogar, Então, no seu Starter Kit, que vem dois decks, vocês vêm com esse Quick Start Rules, que é muito fácil de aprender, beleza? E lembrando que, muito em breve, eu vou trazer gameplay e uma gameplay detalhadinha com tudo que estiver acontecendo no jogo, pra vocês entenderem cada detalhe desse jogo. E pra vocês me darem essa moral aí, eu vou pedir, assim que a gente bater 100 likes nesse vídeo, eu libero essa gameplay pra vocês, beleza? Então, pra gente liberar essa gameplay rapidinha, já senta o dedo no like aí. E também, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita que tá chegando aqui agora, quiser ver mais vídeos de Star Wars, beleza? Então, vamos lá. Eu tô olhando aqui pra minha mesa, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, vou utilizar aqui minhas cartas físicas que eu já tenho, já tô montando um deckzinho, e aí eu vou utilizar essas cartas pra explicar algumas coisas. Mas vamos começar pelo básico. O que que é o Star Wars Unlimited? Star Wars Unlimited é um card game para dois ou mais jogadores, tá? Onde você controla um líder, nesse caso aqui a gente tem dois exemplos de líder, né? O Luke Skywalker e o Darth Vader, que são os dois líderes, dois kits iniciais. E você controla uma base. Aqui nós temos a Administrator's Tower e a Command Center, uma base, as duas bases tendo 30 de vida. Qual que é o objetivo do jogo? Você derrotar a base inimiga. Então, você causar dano suficiente pra você deixar a base inimiga com 0 ou menos de vida. Então, aqui nesse caso, você teria que causar 30 ou mais de dano à base inimiga pra você vencer o jogo. Existem exceções à regra? Todo card game existe. Nós não vamos falar de todas, mas algumas são interessantes. Por exemplo, tem algumas bases já lançadas nessa primeira coleção que elas possuem somente 25 de vida. Vou mostrar, inclusive, a base que eu tô usando no deck que eu tô montando. Mas por quê? Porque normalmente essas bases, elas têm uma ação épica, beleza? Então, base do jogo é você ter um líder e você ter a sua base. E aí, como que você começa o jogo? Nós temos o setup inicial, que é o seguinte. Os dois jogadores vão embaralhar o deck, né? A gente tem aquela questão do corte também. Você embaralha o deck, dá pro seu oponente. Seu oponente corta, te devolve o deck. Você vai comprar 6 cartas, beleza? E seu oponente vai comprar 6 cartas também. Vocês têm que decidir aleatoriamente quem começa. Como que eu faço isso? Cara, para o ímpar, jockey em pó, rola um dado aí, de repente, um dado de 6 lados, dois dados de 6 lados, um dado de 20 lados, o que vocês quiserem. Quem tirar o maior, escolhe. Enfim, vocês têm que decidir aleatoriamente quem começa o jogo. E aí, quem começar o jogo vai olhar a sua mão e vai decidir se quer ficar com aquela mão inicial ou se quer fazer um mulligan. O mulligan, para quem já joga card game, é uma palavra familiar, que significa você devolver as cartas para o baralho, embaralhar e comprar uma nova mão. No Star Wars Unlimited, você pode fazer um mulligan apenas. Então, se você abrir uma mão de 6 cartas, não gostou daquela mão, você pode fazer um mulligan e aí comprar, embaralhar e comprar outras 6 cartas. Essas outras 6 cartas que você comprar, você tem que ficar com ela. Você não pode devolver, não pode fazer um novo mulligan. E aí, qual que é a sugestão? Eu vou também tentar inserir algumas dicas para ajudar a galera iniciante. Cara, a sugestão é sempre você ter uma mão que te proponha ter jogadas no começo do jogo. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho o custo das cartas, como que você joga as cartas. Mas o importante é você saber que você tem uma mão que você possa jogar ali no primeiro, no segundo, no terceiro turno, provavelmente também. Então, você tem um começo do jogo com uma estratégia. Você quer fazer alguma coisa. Porque se não, dependendo do deck que você estiver jogando contra, seu oponente pode simplesmente ter um começo do jogo ali muito rápido, muito forte e você ficar muito para trás e acabar perdendo o jogo. Então, aqui na configuração da mesa, nós vamos ter aqui a nossa mesa, a mesa do oponente. Então, nós vamos ter as seis cartas da nossa mão inicial, nossa base e o líder logo embaixo e o nosso deck. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente decide ficar com a nossa mão. A gente vai escolher colocar recursos na mesa. Por que colocar recursos? Esse jogo, assim como a maioria dos card games, ele utiliza mana para você conjurar, para você fazer as suas mágicas, para você poder jogar as cartas na mesa. Toda carta tem um custo e esse custo você paga com os seus recursos. Estou utilizando e vou utilizar uma nomenclatura de outros jogos, às vezes até não de card game. Mana é um recurso muito conhecido em jogos de fantasia, jogos de magia, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, a mana, no caso, no Star Wars Unlimited, se chama recursos. E qualquer carta na sua mão pode virar recurso. Isso que é muito legal. Todos os jogadores, os dois jogadores ou mais que estiverem jogando, começam o jogo com dois recursos. Então, você abriu uma mão com seis cartas, dessas seis cartas você vai escolher duas e colocar como recurso. Então, em tese, você começa o jogo com quatro cartas. E aí, depois que os dois jogadores fizerem isso, a gente começa o jogo, que é basicamente a fase de ação, beleza? Quem começa sempre é quem tem a iniciativa, ou seja, quem ganhou ali no dado, no Jocampo, no Paroimpa, vai começar fazendo a sua ação. E aí, que tipos de ações a gente possui? A ação, o tipo mais básico de ação é jogar uma carta. Então, aqui no caso, a gente tem uma mão com quatro cartas e uma delas é o R2-D2, que custa uma mana. Dá para perceber aqui em cima que ele vai custar uma mana. Eu tenho um exemplo de uma outra carta que está aqui, que ela também custa uma mana. Vou mostrar para vocês aqui, está vendo? Uma mana. É onde fica aqui em cima do símbolo de aspecto que eu vou falar mais para frente. Então, essa carta custa uma mana. Eu preciso, então, de um recurso para conjurar ela, para jogar ela, que é exatamente isso que o R2-D2 também tem. Então, como que eu faço para jogar o R2-D2 na mesa? Eu preciso pagar um recurso. Então, eu vou e viro o recurso. Aqui está explicando tudo, né? Mas eu vou virar o recurso. Então, o recurso, todos os recursos que estão em pé, eles podem ser utilizados. A partir do momento que você virou ele, nesse jogo ele tem uma nomenclatura específica, que é o Exhaust, ou Exhausted, que, numa tradução livre, eu particularmente chamo, falo exaurido. Eu vi algumas pessoas no pré-release, estou vendo outras pessoas falando exausto ou exaustado. E essa é uma nomenclatura, uma palavrinha, que a gente vai utilizar bastante. Por quê? Como vocês estão vendo aqui, o R2-D2, ele entrou em campo virado. O que isso significa? Normalmente, todas as cartas que entram no jogo, por padrão, né? Tirando as exceções, elas vão entrar viradas, né? As unidades, se você fizer alguma carta na sua mão que coloque recurso a mais, sem ser na fase exata de recurso, que eu vou falar mais pra frente, entre outras coisas. Elas estão exaustas. Quando uma carta está exausta, ou exaurida, ou exaustada, ela não pode ser utilizada. Você não pode ativar uma habilidade, você não pode usar ela pra atacar. Se o recurso estiver virado, você não pode usar ele pra gerar um recurso. Então, basicamente, é importante entender essa dinâmica da carta estar preparada, que é quando a carta está em pé, pode ser, como eu falei, uma unidade, ou um recurso, ou alguma outra carta, e quando ela está virada, que é exhausted, ou exaurida, ou exausta. Beleza? Isso aqui é uma ação. Como que funciona o jogo na questão da fase de ação? E isso que eu acho que é o grande diferencial que dá a dinâmica pro jogo. Diferente da maioria dos card games que a gente tem hoje no mercado, que onde você joga todo o seu turno, faz todas as ações que você quer, e você passa pro oponente jogar o turno dele, nesse jogo, ele parece muito mais um jogo de xadrez, na questão estratégica. Você vai fazer uma ação, depois que você fizer essa ação, o seu oponente vai fazer a ação dele. Quando ele termina a ação dele, volta pra você. Então essa ação, o que ela pode ser? Ela pode ser jogar uma carta, eu tenho até a minha colinha aqui, que é muito importante. Você pode jogar uma carta, você pode atacar comunidade, você pode usar uma habilidade de ação, você pode pegar a iniciativa, e você pode passar. Pegar a iniciativa, eu vou falar mais no final. Passar, basicamente, é quando você não tem nenhuma coisa pra fazer, ou normalmente quando você tem algo pra fazer, mas você não quer fazer antes do seu oponente. Então às vezes o seu oponente tem uma unidade pronta pra atacar, você quer fazer uma unidade sua, e aí você não quer que seu oponente ataque a sua unidade. Então você, de repente, passa, ele ataca a sua base, e aí depois você faz a sua unidade. Isso aí já tô entrando um pouquinho mais na parte de estratégia, de dica, mas só pra vocês entenderem porque você passaria o seu turno. Porque normalmente quando você não tem nada mais pra fazer, você pega a iniciativa, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então a gente aprendeu a jogar uma carta, né? São três tipos de carta, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês também, tá? Nós temos aí a unidade, que é o R2-D2, vamos ter os eventos, e vamos ter os upgrades. Já vou mostrar rapidinho pra vocês daqui a pouquinho esse tipo de carta, beleza? Deu pra entender bem a questão do carta pronta, que eles chamam de Red, e a carta Exhausted, né? Que está exausta ou exaurida. Carta exausta ou exaurida, você não pode atacar, meio que não pode utilizá-la agora. E a carta pronta, você pode atacar, você pode fazer a ação dela, beleza? Vamos falar sobre ataque agora, tá? Ataque é, provavelmente, a ação mais importante do jogo, tá? Por quê? Porque a ação de atacar é onde você ou vai tirar a vida da base, ou você vai derrotar uma unidade, ou deixar ela bem danificada. Exemplo, nós temos aqui o Consular Security Force, tá? Esse Consular Security Force, ele atacou a base. Como que eu demonstro que ele está atacando? A carta tem que estar ready, ela tem que estar preparada, então ela tem que estar em pé, e aí você vai virar a carta e dizer, estou atacando sua base. O Consular Security Force, que custa 4 recursos, ele tem um ataque de 3, e ele tem uma defesa de 7. Então, sempre nas cartas de unidade, você repara o número à esquerda da carta, que tem o fundo vermelho, significa o ataque. E a direita, com o fundo azul, é a defesa. Então, se ele atacar a base, ele vai causar 3 de dano na base, e aí você coloca 3 marcadores de dano. Como é que você marca isso? Você pode botar os marcadores que o próprio jogo te dá, inclusive aqui na tela, ele usou essa ilustração dos marcadores. Eu acredito, o pré-release veio com esse produto, o Starter Kit veio com esse produto também, então isso é um papelãozinho destacável, então acredito que a maioria dos produtos de Star Wars vão vir com esse tipo de recurso para você utilizar no jogo. Mas você pode utilizar dados também para poder deixar ali, então você coloca ali um dado com o número 3 em cima, para saber que tem 3 de dano. Ou, no mundo ideal, que é quando a gente for jogar um campeonato, um torneio na loja, você anotar. Então você pode anotar, os dois jogadores você pode anotar a vida crescente ou decrescente, então você começa com 30, tomou 2, beleza, vou a 27, e vai anotando, tanto perda, quanto ganho de vida. Ou ao contrário, vai anotando de 3 até 30, beleza? Só que, você também pode atacar unidades do oponente, e isso é uma parte muito importante na estratégia, porque você só ganha o jogo levando a base a 0 de vida, ou menos. Só que, se o seu oponente tem uma carta que ameaça a sua base também, às vezes é melhor você se livrar daquela ameaça. Por exemplo, o nosso oponente tem o Death Star Stormtrooper, que ele bate, ele custa um só, tá? Mas ele ataca com 3 e só defende com 1. Então, o nosso Consular Security Force, quando atacar o Stormtrooper, ele vai atacar com 3, ou seja, ele vai derrotar o Death Star Stormtrooper, e o Death Star Stormtrooper, eu não sei porque eu tô falando esse nome todo, o Stormtrooper aí, ele vai dar 3 de dano na nossa unidade. Nossa unidade tem 7 de vida, então ela ainda vai ter mais 4 de vida sobrando. Uma unidade só morre se no final desse combate, ela tiver dano igual ou superior à sua vida. Então, aqui o Stormtrooper tinha 2 de dano a mais do que podia tomar, ele falece, ele é derrotado, e o nosso Consular fica vivo ainda. Então, é uma troca boa pra gente, a gente consegue derrotar, e nossa unidade continua na mesa. Você pode atacar qualquer unidade que esteja na mesa, tanto em pé, quanto virada. Ela não necessariamente tem que estar virada pra você atacar ela, beleza? Existem algumas regras extras que, obviamente, eu acho que entra muito pra dentro das habilidades e mecânicas da coleção, e aí eu acho que você vai aprendendo isso mais com o tempo, mas existem algumas habilidades extras, algumas regras extras, onde você é obrigado a atacar uma unidade, tá? Então, às vezes, você só pode atacar a base depois que você derrotar uma unidade. Se você vende alguns outros card games, você sabe do que eu tô falando, tipo aquela cartinha, né? Que tem um defensor ali, então ele serve justamente pra proteger a sua base, beleza? E agora vamos falar sobre uma ação de habilidade. Existem cartas, assim como o nosso Admiral Ozel, tá? Que tem habilidades assim, action e alguma coisa. No caso do Ozel, é só virar. Então, esse símbolozinho aqui, nessa setinha, significa que você tem que virar. Normalmente, normalmente, uma habilidade de ação, uma ação de habilidade, você ou vai ter que pagar recurso, ou virar o... aquela unidade, ou aquela carta. Às vezes, você vai ter que fazer os dois, virar aquela carta, e pagar o recurso. Então, aqui, o nosso Ozel, ele tem a habilidade que você pode jogar uma unidade imperial da sua mão, pagando os custos, tá? E ela entra em jogo pronta. cada oponente pode também deixar pronta uma unidade. Então, o que que significa? O que que significa imperial? No jogo, nós temos uma palavrinha que se chama traits, né? Seria tipo, os tipos da carta. Então, nas unidades, ela vai ficar nessa barrinha aqui, onde você tá vendo aqui agora. Esse trait do Ozel é imperial e oficial. Então, são sempre separados por um pontinho. Ele tem dois traits, então. Então, se você tiver uma outra carta que também tem imperial aqui nessa barra, você pode jogar ela da sua mão, pagando o custo de mana, só que ela já entra na mesa em pé, ou seja, pronta pra atacar ou a base, ou a carta do seu oponente. Só que você tem, você também dá uma vantagem pro seu oponente, que é, cada oponente pode deixar uma unidade dele pronta. Então, é... Por que que tem essa questão, né? Da estratégia do jogo, do... Do movimento ali de vai e volta, tipo xadrez? Você pode fazer isso aqui, por exemplo, como sua primeira ação do turno. Quando o seu oponente tiver todas as cartas em pé. Então, você vai colocar uma unidade imperial da sua mão na mesa, ela vai estar pronta, mas o seu oponente não vai ter nenhuma carta virada, nenhuma unidade virada, pra poder deixar em pé. Então, você acaba levando essa pequena vantagem, de você conseguir fazer uma habilidade boa, sem dar nenhuma vantagem a mais pro seu oponente. Se você fizer isso, depois que seu oponente atacou com a unidade, ele vai poder desvirar aquela unidade, e vai poder atacar novamente, na próxima fase de ação dele. Então, é muito importante ter isso em mente. E, lembrando, eu vou falar sobre também os líderes, etc e tal, mas todos os líderes vão ter uma habilidade de ação. Esse aqui é o meu Boba Fettzinho, que eu já vou mostrar pra vocês aqui com calma. Então, todos eles vão ter uma habilidade de ação. Dando exemplo aqui, a gente tem o Luke e o Vader, né? O Luke, a habilidade dele é, na ação dele é, você paga um recurso, e vira ele, e aí você coloca um escudo, tá? em uma unidade rebelde que tem entrado, na verdade, acho que sim, com esse símbolo aqui do, enfim, dos rebeldes que tem entrado. Esse aqui são os aspectos, eu vou falar daqui a pouquinho também, beleza? Então, ele coloca um escudo numa unidade. Já o Darth Vader, se uma unidade de vilania, que é esse outro símbolo aqui, que a gente chama de, a gente tá chamando também agora pelas cores, né? Então, vermelho, preto, verde, branco, enfim, amarelo, azul. Quando você joga uma unidade com esse símbolo, joga uma carta com esse símbolo, você pode fazer uma ação que é, também, pagar um recurso, virar o Darth Vader, e aí ele vai dar um de dano numa unidade, e um de dano na base, em uma base. Também é bem legal a habilidade Darth Vader. Então, todos os leaders vão ter habilidades legais. Vou falar com calma mais sobre líderes daqui a pouco, tá? Então, essa é a parte de habilidades. agora vamos falar sobre a iniciativa, galera, iniciativa aí, que é muito importante, por quê? O jogo vai começar, você colocou dois recursos na mesa, e o seu oponente também. Vamos supor que você ganhou no dado, você vai lá, virou dois recursos, e fez uma unidade de custo 2 virada na mesa. Você não tem mais nada pra fazer, essa é a única ação que você poderia fazer nesse turno. Seu oponente vai, também faz a mesma coisa, vira, e joga uma unidade de custo 2, ali virada na mesa. A ação volta pra você, mesmo você não tendo nada pra fazer. Então, o que você pode fazer nesse momento? Você pode passar, o que não seria recomendado, ou você pode pedir a iniciativa. O que é pedir a iniciativa? Você tem esse tokenzinho, que também vem, tá? Nesse mesmo papelãozinho aqui, vem o tokenzinho da iniciativa, pra mostrar que na próxima fase, no próximo turno, você vai começar jogando. Então, toda vez que um jogador pede a iniciativa, na próxima fase, no próximo turno, esse jogador vai começar jogando, vai começar com as ações. Qual que é o problema de pedir iniciativa? Ah, Thiago, então eu vou pedir iniciativa, assim que começar o jogo. Não, por quê? Depois que você pede iniciativa, você não pode fazer mais nada. Então, se você começou o jogo, você tá começando, você tem recursos em pé, você tem carta pra jogar, você tem unidade pra atacar, e você pede a iniciativa, você não pode fazer mais nada. Você não pode jogar carta, não pode atacar, não pode fazer absolutamente nada, e seu oponente vai fazer, todas as ações que ele quiser, ou que ele puder. Então, peça sempre a iniciativa, quando você já fez, tudo que você tinha que fazer. As exceções são, às vezes, você quer muito começar o próximo, o próximo turno, e, você tem de repente, você e seu oponente, ainda tem uma unidade pra atacar. Só que se você, é, se o seu oponente atacar primeiro, e você atacar depois, você, o seu oponente vai ter a prioridade, pra pedir iniciativa. Então, às vezes, vale a pena você deixar de atacar, ou deixar de fazer uma ação, pra pedir iniciativa, quando você quer muito, começar a jogar, no, na próxima fase, na próxima rodada ali, de jogo, beleza? Então, é sempre bom ficar esperto, com relação a isso. E aí, nós temos, por último, a regroup phase. Então, recapitulando, a gente vai ter, a primeira fase, onde você compra seis cartas, coloca dois recursos na mesa, depois, a segunda fase, que é a fase de ação, onde você e seu oponente, vão trocar ali, ações, você faz uma carta, faz uma unidade, joga uma carta, seu oponente faz a mesma coisa, você pode atacar, seu oponente também, você pode fazer uma ação, seu oponente também, e aí, terminando, quando alguém pedir, a iniciativa, e o outro jogador passar, a gente vai pro regroup phase. O regroup phase, ele é bem tranquilo, tá? Você vai, comprar cartas, tá? Colocar um recurso, e deixar suas cartas prontas. Então, como que você vai fazer isso? Você compra duas cartas, tá? Você vai comprar duas cartas, então, né? Isso é bem legal, você, apesar de só comprar, as cartas no final da fase, você compra duas, só que, depois de você comprar as duas cartas, você pode, novamente, pegar uma das cartas da sua mão, e colocar como recurso. Então, lembrando, no começo do jogo, você bota dois recursos, a partir da segunda, né? Do segundo turno, da segunda fase, você coloca só um recurso, na regroup phase, beleza? sempre um recurso, a não ser que alguma mecânica diga o contrário, mas, em regra, você coloca um recurso na mesa. E aí, Tiago, quando que eu deixo de colocar recurso ou não? Normalmente, você vai se guiar pelo seu líder, que é o que eu já vou mostrar. Todo líder, ele tem uma ação épica, que ele vira uma unidade. E aí, cada líder necessita de um número mínimo de recursos na mesa. Tem líder que precisa cinco, tem líder que precisa seis, tem líder que precisa sete. E aí, você tem que entender que, para a estratégia do seu deck, você quer sempre atingir ali, os cinco, seis recursos seguidos, tá? Às vezes, se você tiver um deck muito rápido, com cartas de custo muito baixo, talvez ali você possa ir jogando recurso até o quinto, e depois que tiver cinco recursos, você pode não jogar recurso na fase de regroup, você pode decidir. Só que nos três, quatro primeiros turnos, é ideal, sim, jogar um recurso na mão, por mais que você tenha uma mão boa, que você não queira se desfazer de nenhuma carta, mas o ideal é sempre juntar os recursos, até chegar ali nos seis ou sete recursos, beleza? E aí, depois, por último, você deixa todas as cartas prontas. Então, todos os recursos que entraram virados, ou que você virou, para poder jogar uma carta, você desvira. Todas as cartas que atacaram, desviram. O seu líder, se foi virado para usar alguma habilidade, desvira também. Então, tudo é desvirado, e a gente começa aí, uma nova fase, beleza? E aqui está mostrando, né, como que ele, a parte de, de recursar uma carta, né, que é basicamente jogar ela na mesa, e a gente vai para o terceiro turno, beleza? E aqui, deixando elas prontas, ou seja, desvirando todas elas. isso é uma, é, é, isso é uma fase básica do jogo, isso aqui é a base do jogo, é só isso, isso é o jogo, galera. Então, tipo assim, não é complicado de entender a estrutura de um turno, né, o mais complicado vai ser, obviamente, começar a entender como usar a carta, quando usar a carta, as cartas que tem sinergia, e etc. Agora, vamos passar aqui para a minha mesa, que é onde eu tenho as minhas cartinhas aqui, que eu já estou apaixonado, eu estou montando um deck de Boba Fett, eu abri esse Boba Fett Full Art lindo, e ele é um líder que tem a habilidade que é o seguinte, quando uma unidade inimiga deixa o jogo, eu posso exaustar, ou exaurir, esse líder, e se eu fizer, eu ready, eu preparo um recurso. Então, basicamente, se eu estou aqui com dois recursos virados, e um em pé, e aí eu ataquei uma unidade do meu oponente, e essa unidade dele deixou o jogo, né, ou, obviamente, existem outras mecânicas que você pode voltar a unidade, voltar cartas para a mão do oponente, tá, vai acontecer a mesma coisa, mas normalmente você vai tirar a carta do oponente do jogo, através do ataque, então eu posso virar ele, ou seja, exaurir, para poder deixar pronto um recurso, então, basicamente, essa é a mecânica, estou com dois virados ele em pé, a unidade do oponente saiu, eu viro ele, e deixo pronto um recurso, e, isso aí, é, uma mecânica que, basicamente, esse tipo de ação, basicamente, todos os, os, os líderes vão ter algum tipo de ação, nesse sentido, de virar e fazer alguma habilidade, às vezes, de pagar recurso para fazer alguma habilidade, e aí, todos os líderes, eles vão ter a epic action, que é, se você controla, X, ou mais recursos, você, deploy, esse líder, ou seja, você transforma ele, numa unidade, você, não é, obrigado a fazer isso, tá, isso é, uma ação, inclusive, você, gasta uma ação, para fazer isso, o, o, o Boba Fett, ele vira, um líder, né, uma unidade, quatro de ataque, sete de defesa, e quando ela completa um ataque, se uma unidade, é, se uma unidade inimiga deixou o jogo nessa fase, eu preparo dois recursos, então, qual que é a ideia do Boba Fett? Basicamente, é você ir tirando as unidades inimigas, no começo do jogo do oponente, para você utilizar os seus recursos, mais de uma vez por turno, então, por fase, você conseguir, às vezes, jogar duas, três cartas, que você não conseguiria normalmente, então, você vai botar muita pressão na mesa, você vai fazer a mesa crescer cada vez mais, entendeu? É, já já, eu falo sobre os símbolos, que no caso, são a, os aspectos, tá, é, para falar sobre construção de deck, aqui nós temos a base, como eu falei, a minha base tem 25 de vida, por quê? Porque ela tem uma epic action, então, eu jogo, a epic, lembrando, a epic action, você só pode fazer uma vez no jogo, então, a partir do momento que você fez a epic action, ela ganha esse marcadorzinho de X aqui, tá, é, e aí você não pode fazer ela novamente, a mesma coisa vale para o líder, se você fez uma epic action, transformou ele numa unidade, e porventura, ele morrer, ele for derrotado, inclusive, é, na maioria dos líderes, quando viram unidade, são unidades fortes, e é importante saber, é, se vale a pena ou não deixar o líder na mesa, porque às vezes, vai ser muito importante você derrotar o líder logo, ele simplesmente, ele volta a ser um líder, é, volta a ser um líder virado, dessa forma, só que ele não vai poder usar mais a epic action, beleza, só vai poder usar a habilidade de cima, e aqui no meu caso, a minha base, ela vai ter só 25 de vida, são 5 de vida a menos, mas ela tem essa epic action, que eu posso jogar uma unidade de custo 6 ou menos, da minha mão, e dou ambush, para ela, nessa fase, ambush, é uma habilidade, é uma mecânica, forte, que diz que, eu posso, quando ela entra no jogo, eu posso, atacar uma unidade inimiga, então ela já entra, podendo atacar, como eu falei, existem as regras básicas, e existem as mecânicas, de cada carta, habilidades de cada carta, que burlam as regras básicas, beleza, agora vamos falar, sobre, os tipos de cartas, a gente já conheceu o líder, já conhecemos a base, agora nós vamos conhecer, primeiro, as unidades, unidades são cartas, muito importantes, vai ser o tipo de carta, que você mais vai possuir, no seu deck, aqui eu estou com, o Steadfast Battalion, e o Star, o Straffing Gunship, por que eu estou com essas duas? Porque existem, dois tipos de unidade, unidade de Ground, ou seja, de chão, de solo, e a unidade de Space, unidade de Space, no jogo, ao lado, do seu, do seu líder, da sua base, você vai ter duas áreas, tá, você vai ter uma área, de batalha de chão, e uma área, de batalha de espaço, tá, isso, isso aqui, eu percebi, que é um layout, que vai variar muito, vai ter vezes, que você vai usar assim, e vai ter vezes, que vai usar assim, mas isso, não influencia no jogo, por que? Porque o jogo, sempre os dois jogadores, vão ficar com as unidades de chão, frente a frente, e as unidades de espaço, frente a frente também, as unidades de chão, só podem atacar, unidades de chão, assim como as unidades de espaço, só podem, atacar, unidades de espaço, a não ser, que na habilidade delas, algo diga, o contrário, por exemplo, esse carinha, tá no meu deck, porque essa unidade, pode atacar, unidades, na área de chão, e quando essa unidade, ataca, uma unidade de chão, o defensor, ganha menos dois, menos zero, ou seja, menos dois de poder, então, essa é uma regra, básica, que ela é, universal, mas ela pode ser, quebrada, por alguma mecânica, com alguma habilidade, então, a unidade de chão, só atacam, outras unidades de chão, e unidade de espaço, só atacam, outras unidades de espaço, a não ser, que alguma regra da carta, diga o diferente, beleza, a gente também vai ter, o evento, eventos, são como, mágicas, que você, conjura, e elas, fazem um efeito, e depois, vão para a sua pilha, de descarte, tá, aqui tem dois exemplos, eu tenho o, shoot first, o atirar primeiro, que ela custa um, aqui está o custo da carta, você sempre vê o que a carta, é pelo, pelo tipo aqui em cima, está vendo, evento, evento, aqui, as unidades também, tem ali em cima escrito, e aí, você vai, atacar com a unidade, ela ganha mais um, de poder, e mais zero de defesa, nesse ataque, e causa dano de combate, antes do defensor, lembra que, quando duas unidades, elas, né, estão em combate, duas unidades, duas unidades, estão em combate, elas causam dano, simultaneamente, uma a outra, então, eu tenho aqui, um bosque, e uma, steadfast, se a steadfast, ataca o bosque, a steadfast, vai causar, cinco de dano, no bosque, na defesa do bosque, e o bosque, vai causar, quatro de dano, na steadfast, ou seja, o bosque, vai ser derrotado, e a steadfast, vai ficar com, um de vida ainda, ou seja, quatro marcadores, de dano, tá, se você, é, usar, esse evento, o seu, personagem, vai, atacar primeiro, ou seja, se eu uso isso aqui, no bosque, o bosque, vai ganhar mais um, mais zero, ele vai ficar cinco, e aí, ele vai causar dano, na steadfast, primeiro, antes de ela causar dano nele, como a vida dela é cinco, e ele tá causando cinco, de dano nela, ela vai ser derrotada, antes de causar dano nele, então, o nosso bosque, fica vivo, só que isso aqui, vai, direto, pra nossa pilha de descarte, isso aqui é uma ação, que é feita na hora, acontece, e depois, vai pra pilha de descarte, outro tipo de exemplo de ação, essa daqui, essa carta é uma carta muito boa, é o, overwhelming barrage, é, você dá, a uma unidade aliada, mais dois, mais dois, nessa fase, e aí, ela causa dano, igual o seu poder, dividido como você quiser, entre qualquer outra, número, de unidades, então, você pode causar, por exemplo, se eu dou mais dois, mais dois, pra steadfast, ela fica sete, eu posso causar sete de dano, do jeito que eu quiser, entre outras unidades, então, por exemplo, eu posso causar aqui, deixa eu pegar uma unidade, ó, um grido, por exemplo, que tem um de defesa, e o craft smuggler, que tem dois de defesa, são sete de dano, então, eu consigo dar, quatro de dano, na, na, na gunship, e não importa que ela esteja no ar, porque ela não está atacando, ela está causando dano dela, a qualquer outra unidade, quatro de dano na gunship, dois no, no smuggler, e um no grido, então, eu consigo, com uma carta, derrotar três, uma, duas, três cartas, do meu oponente, então, é um evento muito forte, você vai fazer essa ação na hora, na hora ela resolve, e a carta vai, para a sua pilha de descarte, por último, nesse deck que eu estou montando, não tem upgrades, né, mas eu trouxe uma cartinha aqui, do deck, do Luke, né, que é o deck, o starter deck do Luke, tem o Luke, lightsaber, e tem o, o Darth Vader's, né, acho que é Vader's lightsaber, então, tem um em cada um, que é um upgrade, upgrade são cartas que, como o nome já diz, elas são melhorias, elas melhoram, uma unidade sua, tá, então, elas vão ter uma condição, então, por exemplo, essa aqui, você não pode anexar ela num veículo, então, você não poderia anexar aqui, no Starcraft, porque ele tem aqui, ó, na trait, veículo, então, você vai basicamente, colocar isso aqui, atrás da sua carta, e a sua carta, ela vai ganhar o buff, que o upgrade está falando, então, ela vai ganhar mais três de ataque, e mais um de defesa, e quando ela é jogada, se ela for anexada a uma unidade, que é um Luke Skywalker, ela cura todo o dano dele, e dá um token de shield pra ele, então, Steadfast Battalion, não é o Luke Skywalker, senão teria escrito aqui, Luke Skywalker, ela só ganharia, mais três, mais um, e não ganharia esse efeito, tá, lembrando que, essas cartas, assim, não são todas que tem, mas muitas cartas tem, esses efeitos de, when played, ou, quando jogada, o que que significa, quando você jogar ela, você vai fazer uma ação, essa ação, é se for anexada ao Luke, essa daqui tem, on attack, ou seja, no ataque, se você controlar uma unidade, que é líder, você dá, a uma unidade aliada, mais dois, mais dois, nessa fase, então, vai ter várias cartas, assim, várias unidades, vários upgrades, que quando você faz alguma coisa, esse aqui, ó, muito legal, o Greedo, when defeated, ou seja, quando ele morre, né, você pode descartar uma carta do seu deck, ou seja, pegar a carta do seu deck, e jogar na pilha de descarte, se não for uma unidade, ela causa dois de dano, a uma unidade de solo, então, isso aqui é o básico, tá, agora vamos para a regra de montagem de deck, que é muito importante, existem seis tipos de traits, e aí eu vou, traits não, falei besteira, de, de, aspects, aspectos, a gente pode chamar de aspecto, tá, eu vou usar aqui o livrinho, que é, que vem explicando, seis tipos de aspecto, tá, a gente tem vigilância, comando, agressão, cunning, heroísmo, e vilania, é heroísmo, eu confundi com rebelde, é heroísmo, e vilania, todas as cartas, todas as cartas, terão aqui no cantinho, tá vendo, é, bem embaixo do custo dela, terão o, o aspecto das cartas, então essa aqui ó, essas amarelas, são cunning, essa daqui é comando, e vilania, vai ter algumas aqui, que são só comando, ah Thiago, por que que você está usando só, esses aspectos né, cunning, é, vilania, e comando, porque, eu estou montando, um deck de, Boba Fett, com, Energy Conversion Lab, então a base, e o seu líder, tem que seguir, o seu deck, tem que seguir, os aspectos, do seu líder, e da sua base, então no caso, o meu deck, ele todo vai ter que ter, ou vai ter, ou vai ser, de um desses símbolos, ou vai ter dois, desses símbolos, incluindo qualquer uma combinação, delas, tá, quando, que você, você pode colocar, cartas aqui, que não estejam, por exemplo, eu posso colocar, o Luke Lightsaber, nesse deck, posso, mas, a gente vai ter, uma penalidade, tá, toda carta, que a gente jogar, que para cada símbolo, que tiver aqui, que não tem, na nossa base, nosso líder, você vai pagar, duas, dois recursos a mais, então o Luke Lightsaber, custa dois, se você, for jogar, num deck, que não tem, é, a vigilância, nem o heroísmo, ele vai custar, seis, entendeu, ele vai custar, dois a mais, para cada símbolo, se tiver, um dos dois, ele vai custar, só dois a mais, então, é uma regra assim, que, é para, não proibir, você, de colocar, algumas cartas, de repente, que você quer muito usar, no seu deck, mas ela acaba, te punindo um pouco, por você não estar jogando, dentro daquele, arquétipo, ou daquela, regra básica, de montagem, de deck, galera, bem, a gente vai ter, muitas outras, mecânicas e habilidades, tá, só que eu acho, que isso fica, uma coisa, um pouquinho mais, para frente, tá, então, quando eu trouxer, a gameplay, para vocês, acho que vocês, vão entender, bem melhor, a mecânica, o funcionamento, do jogo, mas com essa base, aqui, para vocês agora, eu acredito, que você já tem, uma ideia, de como se joga, então, mais uma vez, fica aqui a sugestão, se vocês, curtiram o jogo, estão, estão gostando, dos conteúdos, aqui, não esqueçam, de deixar um likezinho, deixar um comentário, para eu saber, que vocês estão gostando, qualquer dúvida, deixa nos comentários, também, que eu vou ajudar vocês, tá, se inscrevam no canal, para mais vídeos, de Star Wars, Unlimited, principalmente, gameplays, e eu estou, para terminar, de montar, esse deck, do Boba Fett, já estou conversando, com alguns amigos, que estão montando, outros decks, também, e a gente está, se ajudando, inclusive, é uma dica, que eu dou, para vocês, que querem começar a jogar, e de repente, tem um grupo de amigos, e tal, cara, se vocês começarem a jogar juntos, se ajudem, fomentem, o jogo está só começando, está chegando agora, no Brasil, então, se ajudem, não, não tenha, essa questão, toda, de, ah, porque eu abri uma carta, muito, muito cara, ou muito rara, e aí, eu vou querer cobrar muito caro, para algum amigo, cara, se ajudem, tentem fazer, tentem montar decks, tentem se ajudar, para vocês poderem, criar uma comunidade, card game, normalmente, é sobre, criar comunidade, sobre fazer parte, de uma comunidade, e eu tenho certeza, que uma comunidade, que, é apaixonada, né, que ela, que ela, que ela, nasce, já, de uma paixão, muito grande, que é essa paixão, que muita gente tem, por Star Wars, eu acho que ela, só tem o potencial, de ser uma grande comunidade, e uma coisa, bem legal, não esqueçam, de deixar, qualquer dúvida, nos comentários, e se você tem sugestão, de algum conteúdo, que você gostaria de ver, de assistir aqui no canal, deixei também, porque, quem sabe, a gente traz em breve, para vocês, espero que vocês tenham curtido, esse vídeo, era para ser um guia, rápido, e básico, mas, eu acho que, deu para entender, a gente passou bastante, por várias coisas, e questões do jogo, que eu imagino, que agora, você esteja pronto, para, já comprar o seu kit, já montar dois decks, e sair jogando, com seus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, por ter assistido o vídeo, até agora, e, valeu!